Cooperativas de Alagoas participam do encontro de negócios com instituições do governo e do setor privado. O encontro de negócios do cooperativismo da agricultura familiar fomentou a realização de novas oportunidades no segmento. As cooperativas apresentaram seus produtos para as equipes de nutrição da rede pública que atua nos hospitais, restaurantes populares e unidades socioeducativas. Aqui nós estamos reunindo as empresas que compram alimentos para fornecer refeições prontas para o sistema prisional, para o sistema socioeducativo, para os hospitais e upas e também para os restaurantes populares. Só aqui, nesses quatro tipos de empreendimentos do próprio governo do estado, são mais de 40 mil refeições por dia. Isso tem um potencial de negócios aqui nessa rodada extraordinário. Com produtos e dez cooperativas, a Unicafes Alagoas apresentou uma variedade de itens. Arroz, leite em pó, goma de mandioca, bolos, bebida, cuscuz, mel e manteiga. Cada rodada de negócio que as cooperativas participam, a gente sabe que tem bom retorno, tem boas vendas e aqui tem grandes compradores. Então, as cooperativas estão preparadas e só faltavam esses espaços para que a gente possa estar vendendo nosso produto para grandes empresas do estado. E essa rodada de negócio vem para isso. A Unicafes sempre buscou esses espaços e, graças a Deus, está acontecendo. Hoje estamos aqui, em plena segunda-feira, onde as cooperativas e as empresas estão aqui fazendo esse papel. Um de comprar e o outro de vender. A expectativa é que as cooperativas ampliem as suas redes de clientes e conheçam melhor o mercado. Então, a importância é que os alagoanos, através das empresas, conheçam os produtos que são produzidos e ofertados por essas cooperativas, para que a gente possa, assim, estar fomentando ainda mais esses negócios e poder, com toda a responsabilidade, a gente poder estar levando, inclusive, para fora de Alagoas.